Cara, sabe aquela camiseta? Pode ser uma camiseta velha que você utiliza pra dormir, pode ser uma roupa que veio do trabalho, claro, não fedendo, mas uma roupa que tenha simplesmente o seu cheiro, que tenha o seu cheiro. Utilize duas vezes essa camiseta direto, não bota ela pra lavar, não utiliza só uma vez, deixa que o seu cheiro fique acumulado, que tenha a sua essência em uma roupa. Pega essa roupa e deixa sempre com o seu beagle ao sair. Automaticamente ele vai interpretar, ele vai sentir o seu cheiro, a sua presença, o que isso resulta em mais segurança, mais confiança. A tarde dele, ou o espaço onde ele ficar sozinho, ele vai se sentir mais seguro, mais confortável. Quando você chegar, ele não vai estar naquela adrenalina total pela sua chegada, vai querer fazer festa, ter todo aquele tipo de coisa e tudo isso que você já sabe. Então deixa uma peça de roupa pra que ele sinta o cheiro, pra que ele saiba que você vai e volta daqui a pouco, pra que ele sinta a sua presença mesmo quando você estiver longe. Isso vai deixar ele bem mais calmo e com certeza vai contribuir pra que ele entenda e interprete toda a rotina, se você sai de casa, se você vai trabalhar, se você vai sair pra jantar ou qualquer outra coisa assim. Isso ajuda bastante. Então, por favor, eu não vou deixar nenhuma roupa com caatinga, o meio, a chuleseta, esse tipo de coisa. Não, não vai adiantar. É tipo essa camisa aqui, tá? Essa camiseta eu utilizei ela ontem à noite, utilizei hoje, se eu fosse sair, então eu deixaria ela ali. Obviamente eu não iria utilizar depois e nem lavar, tá? Porque sim, vai estar com o meu cheiro e ele vai interpretar isso da melhor maneira possível. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Beijão. Até mais. E aí E aí E aí E aí